Aqui em Terroupa acaba a rua E aí tem essa pontezinha que te liga até o ponte Isso é um sinal ou não? Me diz aí, galera As bandeiras já estão todas da cor do Brasil Tô achando que isso é um sinal É um sinal, Dani? É pra caralho, pô Sinalzão, a gente vai ganhar Sinalzada É Brasil deles, parceiro Olha lá, Terroupa lá no fundo, ó Olha essa água, mano Obrigado, senhor Caraca, na beirinha, mano Tubarão Ali, ali, ali Caraca O maior pôr do sol Tubarão de passeio aqui na beirinha Terroupa aí no fundo, ó Olha ele Aí, olha ele, ali, ó Caralho Calada ali no pôr do sol, filho Passeando Olha ele, ele, ó Tá ali no canto Cadê? Vai aparecendo um... Aí, ó Apareceu Caraca, animal, tubarão, mano Cachorro mordido Olha lá, ô Apareceu de novo ...se nãoLER pessoas любим irentes sociais Alô